Música 1 bilhão e 48 milhões de reais, esse é o lucro líquido registrado pelo Banrisul em 2018. Já o lucro líquido recorrente, valor que desconsidera as despesas extraordinárias, alcançou um novo recorde, com crescimento de 20,3% em relação a 2017, chegou a 1 bilhão e 96 milhões de reais. O balanço foi apresentado em coletiva nesta terça-feira. O resultado foi alicerçado na contenção de despesas, maior margem financeira através das operações de crédito, também tivemos uma redução de provisão para a crédito e liquidação duvidosa, em função de uma redução muito forte, que a gente trabalhou muito duro para reduzir a inadimplência do banco. Obviamente, também tivemos uma boa performance nas receitas de serviços e também recuperamos bastante crédito, que estava com dificuldade de recuperação, a gente recuperou. Entre os destaques estão o crescimento de 8,6% da carteira de crédito e a queda de 1% no índice de inadimplência, resultados que devem estimular o financiamento do banco a novos investimentos no Estado. Presente no encontro, o secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul reafirmou que a privatização do Banrisul para ingresso no regime de recuperação fiscal não está nos planos do governo. Não descartou, porém, outras possibilidades, como a venda de ações. O que é definido em relação ao Banrisul é a permanência do banco com controle do governo do Estado. Quasquer outras operações financeiras que preservem esse limite estão sendo avaliadas. Agora, não há definição nenhuma. A única definição que existe é que o banco permanecerá controlado pelo governo do Estado, como, aliás, já foi reiteradamente afirmado pelo governador Eduardo Leite.